A gente vai fazer o seguinte, na doa, solo doa que é a sério Ah, eu peguei errado Eu peguei meu man aqui, velho Tu vai ver eu jogar com o meu jarro agora Então na Na doa, solo doa Cara, eu sou melee, é uma É uma sacanagem isso que está acontecendo aqui E sim vai gankar por aqui Quem está o chamando de calmo Atenção que vão virar lama Segura 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 Earth Segura Quase morri Vem cá, vem cá Vem cá no mid Vem cá no charong É só brotar Só brotar, só brotar Conceda a empolgar o privilégio de ser conquistado por mim Ah, que mentira Eu flechei Fazer ignite O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Que mentira Que mentira O inimigo foi eliminado Verde O inimigo foi eliminado Só tô certa Tinha nem inimigo não, só dava pra Se essa louca tivesse acertado Os forneios dos meus inimigos viajam com o vento Mano, flechei, flechei de medo, fi Mano, eu tava no medo muito grande Eu vou no medo Calma, não bota pressão muito não No dano, vem em frente Ui Tchau 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 É um sacrilégio não ser carregada por servos. É um sacrilégio não ser carregado. É um sacrilégio não ser carregado por servos. 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 Ele tá atacando ACHO Nesse no Tabote eu vou... Eles vão divar o 7 Eu não divaria um 7 É isso É um culo Ai Midi... Cê tá tirando Não me falta empatia As pessoas decidiam melhorar Nem sei que item que faz com essa roça O que é isso? Estou cagado, velho. 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 Ah! 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 I do not know. Eu acho que isso é amei 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 Minha! 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 Minha!